No Vale do Arço, disparos de arma de fogo provocaram um susto em um bairro de Coronel Fabriciano. Três homens armados invadiram a borracharia, onde o alvo dos criminosos era o filho do dono do estabelecimento. Aí, ó, a movimentação aí, ó. É a Gisele quem vai contar detalhes desse caso. Olha que situação, Nico. A história foi a seguinte. A família chegou em uma borracharia para trocar o pneu do carro. O pai, uma adolescente e uma criança chegaram ali normalmente achando que fosse um dia normal, pensando que fosse um dia normal. Porém, enquanto eles estavam ali, três homens armados chegaram efetuando disparos de arma de fogo. O pai e os dois filhos correram para o interior do estabelecimento. Porém, o alvo dos atiradores também estava na parte de trás do estabelecimento. E esse pai, com esses dois filhos, acabaram sendo feridos pelos disparos de arma de fogo. Eles foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. O menino, de 10 anos, ele foi ferido de raspão. O adolescente, de 15 anos, ele foi ferido com um tiro na costela e um outro no pescoço. E o pai deles, um homem de 45 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na clavícula. Os três foram levados para o hospital de Coronel Fabriciano. Agora, o homem, de 47 anos, que era alvo dos atiradores, também foi ferido na região do abdômen. Os autores deste atentado ainda não foram encontrados pela polícia. Volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado.